Fala, galera! Beleza? O ISS São Paulo está na praça e a gente montou essa aula aqui com foco na discursiva para o cargo de Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação, o cargo de TI. E por que estudar para a discursiva? A gente vai ver que a discursiva tem um peso enorme na prova desse concurso, na nota final desse concurso. Tem um peso enorme e a gente sabe, você que está vendo esse vídeo, provavelmente é da área de TI, sabe que a galera que estuda para a área de TI não está acostumada a estudar para a discursiva. E eu digo isso porque volta e meia a gente pega algumas redações para entrar com recurso dessa área e a gente vê que falta muito ali um conhecimento mínimo de técnica de discursiva mesmo. Técnicas ali que poderiam fazer com que o candidato estivesse na primeira colocação do concurso, mas por não conhecer, às vezes ele está sendo eliminado do certame. Então, a gente sabe que ainda é um diferencial, então se você está aqui nessa aula e já está buscando esse diferencial e a tendência é que você consiga galgar em várias posições com desempenho na discursiva, tá? Se a gente analisar o edital, a gente vai ver que o edital está dividido assim. Prova objetiva, né? Composta aí por conhecimento geral, que vai ser a P1, conhecimento específico, que é a P2, e a conhecimento específico também, que é a P3. E a prova dissertativa, né? As provas objetivas, elas valem, em cada uma delas, 100 pontos. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 50 pontos. Já a prova dissertativa vai ser composta por uma redação e três questões, beleza? A redação vale 40 pontos e para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 20. E as questões, cada uma vale 20. Então, três questões, total 60 pontos. E tem que obedecer a dois mínimos. O mínimo de 30 pontos no total e também um mínimo de 10 pontos em cada uma das questões. Então, a gente tem que a prova dissertativa também vale 100 pontos, ou seja, 25% da nota final está na prova dissertativa. É um impacto muito significativo. Um quarto da nota final é só para discursivo, tá? E se a gente pegar e detalhar isso, né? Trazer ali por matéria, para saber qual o impacto de cada matéria na nota final, a gente vai ver que aqui, ó, a prova dissertativa com as questões, ela vale 60 pontos, né? Ela vale mais do que qualquer outra matéria individual do concurso. Então, ela vale mais, inclusive, do que a matéria de tecnologia da informação, que é a segunda matéria com maior peso, tá? E a gente tem aqui também a redação maior do que várias outras matérias aqui, né? Então, é um diferencial, tá? Vai ser um diferencial de saber fazer. E eu acho que essa prova aqui, tá? Essa prova de redação, por cobrar um tema ali que a gente vai ver que é de atualidade, ela vai ser o maior desafio, porque as pessoas, elas vão estudar para a parte de conhecimento específico e talvez com o conteúdo de conhecimento específico ali, da prova objetiva, consiga escrever alguma coisa na questão e conseguir alguma nota ali, né? Mas na redação não tem como. Se a pessoa não sabe a técnica de escrita, se ela não sabe fazer um texto assertativo argumentativo, ela não vai tirar uma boa nota, né? E aí, se você tira uma boa nota, você já tira uma diferença significativa na classificação final. Uma crítica só que eu faço esse edital aqui é a questão da matéria de auditoria, né? É a matéria que menos vale ponto aqui, junto com contabilidade societária e economia, né? Vale 12,5 pontos na nota final do concurso. E, poxa, a auditoria, que é justamente para um cargo de auditor fiscal ter um impacto tão pequeno na nota, eu acho meio desproporcional para um concurso como esse. Mas, essas são as regras do jogo, é o que importa, né? Então, aqui você tem que focar naquilo que vale mais pontos. E aqui já surge aquela dúvida, né? A pessoa fala assim, pô, professor, mas se eu olhar aí a questão, né, ela vale 60 pontos, beleza? São três questões, valem 60 pontos, mas elas vão cobrar conhecimento específico. Então, a matéria de conhecimento específico continua sendo a que vale mais pontos, tá? Mas aí a gente esquece de um detalhe pequeno, tá? Um detalhe pequeno, né? De um detalhe, que é o seguinte. Poxa, se a banca quisesse medir só o conteúdo, ela botava mais questões na prova objetiva, não precisava de discursiva, né? Quando ela coloca uma discursiva de conhecimento específico, ela não quer só o conteúdo em si. Ela quer saber se a pessoa sabe escrever, porque a pessoa vai ter que escrever no exercício do cargo. então ela precisa saber escrever, né? E aí a pessoa que não domina uma técnica de escrita, às vezes ela vai para uma dissertação dessa e não consegue desenvolver, mesmo sabendo o conteúdo, tá? Então, engana-se quem pensa que ah, só basta o conteúdo e pronto, se eu souber o conteúdo eu vou e consigo fazer uma boa discursiva. Não necessariamente, tá bom? Precisa de técnica e a banca sabe disso. A banca, ela vai querer diferenciar. Poxa, o cara que sabe o conteúdo e que não sabe escrever é o cara que sabe o conteúdo e sabe escrever, né? Então, por isso que precisa aprender, assim como diversos dos alunos do Você Concursado que conseguem notas aí acima de 90% na prova de redação. Por quê? Porque ele faz um treinamento específico para discursivo, né? E não tem como competir com quem está treinando, com quem está tendo correção, com quem tem técnica, né? Se você não tem essa técnica, se você não treina discursiva, se você não tem uma correção voltada para a banca, você já está ali dois, três passos atrás dos seus concorrentes, né? Porque hoje existem aí as ferramentas do Você Concursado para auxiliar nessa preparação da discursiva. Se você quiser, ao longo dessa aula, tirar alguma dúvida, né? Tem aqui o nosso Instagram, que é o arroba você concursado, e tem o Telegram, Academia de Discursivos, tá? É uma forma aí da gente bater um papo, né? Conversar, mas sem perder o foco da aula, né? Que ali a gente tem que tentar otimizar ao máximo o seu tempo de estudo, né? Até o dia desse concurso, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar da prova dissertativa. Vamos entrar um pouco mais a fundo aqui para saber o que a gente espera. E ao final dessa aula, eu quero que você já saia com a estratégia de estudo para essa prova dissertativa, tá? Se você é aluno, você vai ver que a estratégia já está montada de acordo com os nossos módulos, né? Agora, se você não é aluno, caiu aqui de paraquedas, né? Está assistindo esse vídeo, você vai sair daqui com uma estratégia, com uma visão muito ampla do que é a prova discursiva, e é isso que eu quero, né? Então, vai ser útil, independentemente de ser aluno ou não. Beleza? Então, vamos lá. Prova dissertativa. Primeiro aspecto importante a ser levado em consideração é a questão da caneta. O edital traz expressamente para o candidato utilizar a caneta preta, tá? Então, bota três canetas pretas aí no seu concurso e leva com você para fazer essa prova aí sem problemas, tá? A primeira redação, né? A primeira dissertativa vai ser a redação, o modelo redação. O que é o modelo redação da Banca Bunespe? É um texto dissertativo argumentativo, e quando a gente diz dissertativo argumentativo, diferentemente do enfoque do texto dissertativo expositivo, é que no argumentativo você precisa defender necessariamente um ponto de vista, tá? Então, a banca avalia mais a capacidade argumentativa do candidato do que as informações inseridas no texto, expostas no texto, tá? Então, tem que ter o ponto de vista que no nosso treinamento, a partir de agora, a gente vai chamar de tese, tá? É a tese que precisa conter ali o seu texto. O que mais? O modelo de redação da Banca Bunespe, ele traz temas de atualidade, extremas gerais, beleza? Então, não é tema de conhecimento específico ou de conhecimento geral do concurso, é um tema de atualidades. E ela diz que o candidato precisa escrever um mínimo de sete e um máximo de trinta linhas nessa redação, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mínimo daqui a pouco, mas o foco, tá? Tem que ser aqui as trinta linhas. É uma redação que vale quarenta pontos e para o candidato ser aprovado, ele precisa tirar um mínimo de vinte. Como eu disse, essa redação aqui, ela vai ser o diferencial entre os alunos aprovados e os não aprovados. Por quê? Porque é uma redação que muita gente vai deixar de lado, que não vai estudar de forma adequada e vai chegar lá no dia da prova e não vai conseguir uma boa pontuação, beleza? E a prova dissertativa questão, tá? Ela também tem que ser escrita em caneta preta, beleza? E vai ser dividida em três questões. Cada uma das questões vai valer vinte pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de dez pontos em cada uma dessas questões. Vai ser cobrada matéria de conhecimento específico, tá? Que podem vir tanto da P2 quanto da P3. Ela só traz que é conhecimento específico. Para ser redigida em um mínimo de dez e um máximo de quinze linhas. Então, vamos ter três questões, cada uma dessas questões, com um mínimo de dez e um máximo de quinze linhas para serem redigidas, beleza? Ela vale ao todo os sessenta pontos, né? Três vezes vinte. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar trinta pontos. E aqui vai um grande alerta. Imagina o seguinte, tem aqui, ó, três questões, tá? Questão um, questão dois e questão três. E aí o candidato tira vinte pontos na questão um. Vinte pontos na questão dois, ou seja, gabarite, as duas questões. E na questão três, ele tira nove e meio, tá? Então, se a gente pegar e somar isso aqui, ó, vai dar, ó, quarenta e nove e meio. Pô, tirou um notão, né? Conseguiu esse mínimo aqui. Ele foi aprovado? Não, não foi aprovado. Por quê? Porque ele precisava tirar um mínimo de dez e ele tirou nove vírgula cinco. Então, ele foi reprovado na discursiva por conta de zero e meio ponto, tá? Então, veja que a banca, ela traz dois mínimos que precisam ser observados pra o candidato ficar bem reclassificado. E por que que isso é relevante agora, nessa fase? Porque eu já tenho que te alertar que não é possível deixar nenhuma questão em branco no dia do concurso, tá? Então, nenhuma dessas questões pode ficar em branco. Porque se ficar em branco, você não atinge o mínimo de dez e você tá fora. Então, nada do que você fez vai ser válido. Então, pra ir pra o concurso, você precisa ir com uma estratégia de chute pra discursiva. Uma técnica de chute. Você vai ter que saber escrever um texto, mesmo que você não domine aquele assunto, tá? Você tem que escrever alguma coisa, tem que dar um jeito de conseguir alguma pontuação ali. No nosso treinamento, a gente tem uma aula específica pra isso. Técnica de chute em discursivas. E lá nessa aula, você vai aprender com base em toda a metodologia, toda a técnica que a gente vai vendo ao longo do curso. Como aplicar isso. Porque pode ser útil, né? A gente nunca sabe o que vai ser cobrado. Tá lá, conhecimento específico, pode vir um mundo de coisas. Vai que venha uma muito específica, né? Então, você precisa conseguir extrair alguns pontos ali, mesmo sem dominar o assunto. Beleza? Show de bola. Então, a gente já viu aí como que é esse formato da discursiva. Mas, vamos além. Vamos falar de estratégia de prova aqui, tá? No dia 24 do 9, vai ser aplicada as provas de conhecimento geral P1 e P2. No dia 1 do 10, vai ser aplicada a prova de conhecimento específico, né? Que é a P3 e a prova dissertativa, tá? Pras provas objetivas, P1, P2 e P3, a banca traz que vão ser 4 horas de prova. Beleza? Já para a prova dissertativa, a banca diz que vão ser só 3 horas. Então, o candidato tem 3 horas para poder responder a uma redação de 30 linhas e 3 questões, cada uma de 10 a 15 linhas. Beleza? Então, vamos lá. Tem dois pontos importantíssimos aqui para serem considerados. O primeiro ponto é o seguinte, se a gente observar do dia 24 para o dia 1, a gente tem aqui só uma semana. Beleza? Então, em uma semana, não dá para você se preparar para a dissertativa. Então, não tem como, ah, vou fazer a P1 e a P2 e aí depois eu me preparo para a dissertativa. Não tem como. Essa preparação para a dissertativa, ela precisa vir antes, tá? Ela precisa começar antes, né? Você vai ter que mesclar ali. Minha sugestão é, pegue um dia da semana, uma manhã de sábado, uma tarde de domingo, sei lá, qualquer... Um período ali da sua semana, pode ser segunda, terça, quarta. Eu gosto do final de semana, mas pode ser durante a semana também. E dedique aquele tempo para se preparar para discursivo. Então, no início, você vai estudar a parte teórica, a técnica de estudo. Então, você vai gastar ali uma semana, no máximo duas, né? Tirando esse período aí de duas horas para poder ver essa parte de teoria. E depois disso, você vai usar esse tempo para poder fazer redação. Você vai pegar tema de redação, vai pegar tema... Vai pegar questão de conhecimento específico e vai fazendo ali uma por semana até o dia do concurso. Isso não vai prejudicar a sua preparação para a prova objetiva, porque imagina, vai ser duas horas da sua semana inteira para se preparar para discursivo, né? E, ao mesmo tempo, vai fazer com que você pratique e vá dominando essa técnica de escrita. Porque aí, quando chegar no dia da prova, você já viu o que era mais importante. Você já teve tempo de melhorar o que você tinha ali, mais dificuldade, enfim. Então, minha estratégia seria essa. Simulado. Talvez não valha a pena você fazer esse simulado antes ali do dia 24, né? Por quê? Porque você vai estar com muita coisa da prova objetiva e tal. E fazer um simulado, pode ser que você perda algum tempo ali precioso. Então, mas é importante que você faça um simulado antes da prova. Então, ali, dia 24, dia 25, você já pega e faça um simulado. Vai ter simulado lá no nosso treinamento, né? Então, você pega um simulado e faça. Para quê? Para você ver a questão do tempo. Que aí é o segundo bizu desse slide aqui. Então, qual é o tempo que você tem para poder resolver a cada uma das provas? Se a gente pegar aqui, que aqui são 30 linhas e são 3 questões de 15 linhas, e dividir, então, a quantidade de horas pelo total de linhas, a gente vai ter em média, tá? Aproximadamente aí 1 hora e 10 para você poder fazer a redação. Tá? Então, a redação de 30 linhas. E você vai ter aí 35 minutos para poder fazer cada uma das questões. Certo? Vai sobrar 5 minutos, que é uma margem aí para imprevisto, para, enfim, para o examinador atrasar um pouquinho, enfim. Então, tem que ter essa margenzinha aí de 5 minutos. Tá? Mas veja que já é apertado, né? Então, a ideia é, você vai precisar de técnica. Uma das técnicas, inclusive, é o rascunho eficiente, tá? Que é você não fazer a redação inteira depois passar limpo. Você vai só trazendo as palavras-chave. Isso aqui é imprescindível nessa prova. E aí, você faz isso antes para ver, poxa, estou conseguindo ou não estou conseguindo fazer isso em 3 horas. Se eu não estou conseguindo, o que é que eu preciso fazer para poder conseguir obedecer a essas 3 horas? Então, é importante gerenciar esse tempo. E já aproveitando aqui, eu já vou deixar aqui uma dica. Quando tem provas com várias questões, né? Então, uma redação e três questões, você vai ter ali vários enunciados. Várias, várias folhas de rascunho, várias folhas de resposta definitiva, tá? Então, o que pode acontecer? E que, infelizmente, acontece, já ouvi vários relatos de gente bem preparada, tá? Por conta do nervosismo no dia da prova. E, pô, além do nervosismo, nesse caso aqui, vai ser o cansaço, né? Porque você já vai ter feito um final de semana inteiro de prova. Depois, já vai ter feito prova de manhã e está fazendo a discursiva à tarde. Então, assim, além de ter uma pressãozinha ali, você já vai estar mais cansado. Então, tem que ficar muito atento para não preencher na folha errada, tá? E muita gente faz isso. Pega a questão 1 e preenche na folha da questão 3. Hum, começou a fazer isso aqui, percebeu no final, já tinha feito tudo. Gente, isso aqui é caso de eliminação, porque você não pode zerar nenhuma redação, né? Então, assim, muita atenção a isso, muita atenção a isso. Eu acredito, infelizmente, que alguns candidatos vão ser eliminados por isso nesse concurso. E eu já estou fazendo esse alerta para que você não seja ex-candidato. Então, separe, cara. Você não seja ex-candidato. Separe a prova ali, tá? Estou fazendo a questão 1, deixa só as folhas da questão 1 na mesa. Bota debaixo da carteira, enfim, ou bota de virado para baixo. Faz qualquer esquema, mas não confunda essas provas, beleza? Massa. Vamos lá. É possível tirar a nota máxima? Tá aqui o Gustavo Mendes, gabaritou a discursiva e ficou em primeiro lugar no concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi aplicada pela Banca Lunesp, aluno do Você Concussado. Tá aqui também, com a maior nota na discursiva, ela conseguiu o segundo lugar na Lesp, a Dayana Rodrigues, que também foi aluno do Você Concussado. Então, assim, a técnica do Você Concussado, essa metodologia, ela já foi utilizada e deu resultados, né? Então, tem aí, inclusive, são duas entrevistas, né? Essa do Gustavo e da Dayana estão disponíveis lá no YouTube do Você Concussado, se você quiser assistir de modo a se motivar, enfim. Agora, vamos aprofundar um pouquinho na discursiva. Esse aqui é o enunciado, tá? De uma questão no estilo redação, tá? A gente pegou essa questão lá na biblioteca de discursivas, que é a ferramenta do Você Concussado, pesquisou lá atualidades, VUNESP, pegou essa prova aqui, tá? O que é importante você perceber? Que as provas da VUNESP, elas trazem aqui textos motivadores, normalmente são mais que um texto, para contextualizar o aluno quanto ao tema, o candidato quanto ao tema. E depois tem aqui o comando da questão. No comando da questão, ela pede para escrever um texto dissertativo, nesse caso ela vai pedir para ser um texto dissertativo argumentativo, né? E traz aqui, ó, de forma expressa, tá? O tema da questão. Então, a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão. Veja que esse tema, ele é pautado aqui em duas grandes palavras-chave. Seria a popularização da internet e o poder de influência da televisão. Tá? Então, são duas ideias-chave. E aí, o candidato, ele tem que se posicionar, tá? Então, a banca está perguntando aqui, ameaça, beleza? E traz aqui um ponto de interrogação. A tese, que é o ponto de vista, vai ser justamente a resposta a isso aqui, tá? Então, eu posso defender, nesse caso, que a popularização da internet ameaça o poder de influência ou não ameaça o poder de influência. Eu tenho essas duas posições. Então, eu vou escolher uma delas, né, inserir na minha introdução como uma tese, poxa, ameaça, e, a partir daí, desenvolver argumentos de modo a comprovar que há essa ameaça, beleza? Então, essa é a estratégia que a gente utiliza. E é importante você ter isso claro, porque, às vezes, fica muito... Você quer fazer um texto de forma muito subjetiva, aquilo e tal, e esquece de deixar a resposta clara. Precisa ficar clara essa resposta. Precisa ficar claro o seu ponto de vista, tá? Para o examinador olhar e falar, esse aqui é o ponto de vista do candidato que ele trouxe. Porque é um dos critérios de correção da banca Funesp. Ela vai avaliar se o candidato apresentou um ponto de vista. Agora, o grande detalhe aqui, tá? Já fica de dica aí, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai falar sobre isso ao longo do curso, mas, ó. Então, a tese, ela deve vir na sua introdução e, depois, ela tem que ser retomada aqui na conclusão para garantir a coerência das ideias, ó. Trouxe a minha tese, o meu ponto de vista. Trouxe argumentos para defender esse ponto de vista. Quando eu vou concluir, pô, eu tenho que concluir o mesmo ponto de vista. Eu não posso mudar o meu ponto de vista durante a redação, entendeu? Então, é importante essa retomada da tese no parágrafo de conclusão, tá? Uma estratégia para você montar essa questão, então, a gente tem a seguinte, ó. Você vai ter um parágrafo com três parágrafos de desenvolvimento, ou, desculpa, um texto com três parágrafos de desenvolvimento, ou um texto com dois parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, as estruturas possíveis para esse tipo de questão, redação, tá? Da Funesp. Ou você usa esse, ou você usa esse. Qual eu gosto mais? Eu gosto mais desse, tá? Por quê? Porque ele atende à estrutura formal, que tem introdução, conclusão, e tem dois parágrafos de desenvolvimento. Você precisa pensar em apenas dois tópicos, né? Duas ideias centrais para defender o ponto de vista. E você pode desenvolver melhor esses pontos de vista, né? Porque você tem um pouco mais de linha. Se você separa em três parágrafos de desenvolvimento, você vai ter que trazer três ideias centrais, três argumentos diferentes, e você não vai conseguir desenvolver muito nenhum desses argumentos. Por quê? Porque você vai ter menos linhas para cada um dos parágrafos. Mas os dois modelos, eles atendem à estrutura exigida pelo edital da Banca Funesp nesse concurso do ISS São Paulo. Beleza? Show de bola. E vamos lá. Quais são os detalhes para essa redação, tá? Então, ó, eu trouxe aqui alguns pontos importantíssimos para essa redação. Primeiro, vamos falar aqui do quantitativo de linhas, tá? Nesse modelo de redação da Banca Funesp, ela diz lá que o candidato que escrever menos de sete linhas está eliminado. Então, não pode escrever menos de sete linhas, beleza? O candidato tem que escrever pelo menos oito linhas autorais. O que são linhas autorais? São linhas em que ele não está copiando o texto motivador. Não tem que ter oito linhas em que ele não copia o texto motivador. Então, isso para não ser eliminado. Agora, depois ele fala o seguinte, ó, o candidato que escrever até vinte linhas, menos de vinte linhas, então até vinte linhas, quem escrever menos de vinte linhas, não vai tirar nota máxima no critério expressão. Tá? Então, opa, se você está buscando a nota máxima, você necessariamente vai ter que escrever vinte linhas ou mais, tá? Então, o que você vai levar para a prova de quantitativo de linhas? Mínimo de vinte, máximo de trinta. Quantidade ideal entre vinte e cinco e trinta. Eu focaria nas trinta, porque aí você desenvolve mais, traz mais informações, a chance de aumentar a nota é maior. Mas entre vinte e cinco e trinta linhas, está uma redação bacana para a Banca Brunésio. Menos que isso, você já vai perder ponto, já não vai tirar mais a nota máxima. Outro ponto importante, título, a banca deixa expressamente na edital, dizendo assim, não será utilizado para nada, para fim de avaliação, tá? O título, ele não será utilizado para fim de avaliação. Então, não precisa inserir título. Ah, Bruno, se eu inserir título, eu vou perder ponto? Não. Mas vai ganhar? Não. Só vai perder uma linha, porque você inseriu o título ali. Então, não precisa de título nessa prova da VUNESP. Salvo, tá? E aí, eu tenho que fazer essa ressalva. A chance de acontecer isso é pequena, mas eu tenho que fazer essa ressalva. Salve-se no comando da questão, ou ali nas orientações da prova, a banca falar, insira um título. Se ela trouxer de forma expressa, faça um título, aí você tem que seguir o que está lá no enunciado, beleza? Mas se não trouxer nada, não precisa trazer título, tá? Outro ponto, paráfrase. Paráfrase é o quê? É você pegar um texto e reescrever aquele texto usando outras palavras, tá? Então, é pegar uma ideia e escrever a mesma ideia, só que de outra forma. A banca, ela vai penalizar isso. Ela quer que o candidato traga argumentos novos, argumentos dele. Então, por mais que tenham textos motivadores lá no enunciado, você vai ter que buscar, dentro daquele tema, informações extras para inserir no seu texto. É o que a gente chama, às vezes, de recurso de autoridade, né? Que a gente pede para inserir lá no parágrafo de desenvolvimento, a gente vai falar sobre ele na aula específica, tá? Então, não dá para fazer um texto inteiro parafraseado, porque senão o candidato vai perder pontos significativos ali na nota. Outra característica importante da Banca Runesp é a questão do uso da primeira pessoa, tá? E aqui a gente tem da primeira pessoa, tanto do singular, que seria o eu, ou do plural, que seria o nós, tá? Aí você vai falar assim, ah, Bruna, ninguém usa eu e ninguém usa nós no texto, né? Isso aí é de boa, não sei o quê. É, mas provavelmente você já usou isso aqui. Devemos. Entendemos. É importante que todos nós... É importante, é necessário que façamos, tá? Então, quando você pega e conjuga na primeira pessoa do plural, você está aferindo ali um dos critérios que a banca está avaliando. Então, ela vai tirar ponto. E é bem comum a gente ver esse tipo de construção em textos, em redação, tá? Então, muita atenção para não utilizar conjugação. Então, vai ser sempre a voz impessoal. Então, deve-se, entende-se, né? Faz-se necessário, tá? Então, a gente vai sempre buscar essa impessoalidade nessa redação em si. E, por fim, ela deixa claro que não precisa de proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é um dos critérios avaliativos do Enem, né? Como a VUNESP, ela também faz vestibular, ela deixa claro que tem essa diferença. Ó, o Enem exige isso, mas eu não exijo, tá? Por quê? Porque o Enem traz sempre uma problemática, e como tem uma problemática, ela quer saber qual seria a proposta de intervenção. A VUNESP nem sempre traz uma problemática. Pô, aquele tema que a gente olhou, e aí? Ameaça ou não ameaça? Não é uma problemática em si que está sendo tratada. Então, não tem essa necessidade de trazer uma proposta de intervenção. Isso quer dizer o quê? Que, na redação, se você visualizar uma possibilidade de inserir a proposta de intervenção, pode inserir. Não tem problema. Agora, precisa inserir? Vai ser penalizado por não inserir? De forma alguma, tá? Desde que atenda, logicamente, os outros critérios exigidos pela banca. Então, esses são os pontos principais da banca VUNESP. Você precisa estar atento, porque isso aqui está expresso no edital. Se está expresso no edital, os examinadores vão estar procurando isso na sua prova. Beleza? Show de bola. E a questão? Vamos para a questão, tá? Então, a gente tem aqui a questão, o estilo questão discursiva, tá? Eu peguei aqui VUNESP 2023, essa questão aplicada no caso de auditor de controle externo. Uma questão de direito constitucional aqui, que mistura um pouquinho de controle externo, mas é mais para fim de exemplo, tá? A banca, ela traz aqui uma situação hipotética, conta uma historinha, e depois pede para o candidato responder de forma direta o que está sendo solicitado aqui, né? Então, o que você precisa ficar atento nesse caso aqui da VUNESP? É que ela vai trazer aqui o que ela pede em tópicos, tá? Então, ela vai elencar ali o que ela quer que você responda. E é exatamente isso que você vai responder, tá? Você não vai ficar dando volta, você não vai ficar trazendo outras informações, nada. Você vai ter que responder exatamente aquilo que ela está solicitando. Em, sei lá, 80% dos casos, na maioria dos casos, a banca, ela traz esses tópicos de forma expressa. Então, responda A, aí bota A, B, C, ou 1, 2, 3, ou 1, 2. Ela vai trazer isso de forma expressa ali, tá? Em outras, nas outras provas, na minoria delas, ela só vai trazer assim, ela discorra sobre isso e isso, sem trazer a enumeração dos tópicos ali. E aí você vai ter que ler esse comando e identificar quais são os tópicos. Mas a partir do momento que você identificou esses tópicos, o que a banca quer que você responda, aí você vai ter que montar a sua redação. Então, vamos supor, se sua redação tiver lá dois tópicos, se você identificar dois tópicos na sua redação, seu texto vai ter dois parágrafos. Se você identificou três tópicos, vai ter três parágrafos. Tá? Então, você vai ter aqui, se for três parágrafos, vai ter cinco linhas para responder o tópico 1, cinco linhas para responder o tópico 3, cinco linhas para responder o tópico 3. Então, cinco linhas para cada um dos tópicos. Se aqui for dois tópicos, aí você vai ter de sete a oito linhas para poder responder a cada um dos tópicos. Logicamente, isso pode variar, você pode fazer um parágrafo um pouco menor, outro maior, vai depender da quantidade de informação que está sendo solicitada em cada um dos tópicos. Mas o que é o pulo do gato aqui? Atenção, atenção. Não tem introdução e não tem conclusão. Tá? Em questão de dez, quinze linhas, não é para trazer introdução, não é para trazer conclusão. Poxa, já são pouquíssimas linhas para você desenvolver o assunto. Se você vai e faz cinco linhas de introdução, pô, já era. Você não vai ter espaço para poder desenvolver o restante da resposta. Tá? E isso é um dos maiores erros que os candidatos cometem em provas da Unesp. Então, nada de introdução e conclusão para as questões. Viu? Então, ó, mesma banca, Unesp, estratégias totalmente diferentes para a redação e para a questão. Por isso que é importante a gente treinar de forma especializada, né? Então, totalmente diferente. Então, nada de introdução e conclusão e você vai responder aos tópicos. Então, o que você precisa dominar aqui? A elaboração dos parágrafos de desenvolvimento técnicos, tá? Porque como é técnico, você vai ter que trazer um recurso de autoridade, necessariamente vai ter que trazer esse recurso de autoridade. Enfim, tópico frasal, argumento principal, às vezes argumento secundário. E procurar usar sempre o máximo de linhas. Poxa, já é uma questão de 15 linhas, são pouquíssimas linhas. Aí o candidato vai responder em 10. Pô, cara, deixou cinco linhas em branco? Não, traz o máximo de conteúdo, tá? O máximo de conteúdo possível em cada um dos tópicos para preencher as 15 linhas, tá? Por quê? Porque aí você aumenta as chances de acertar aquilo que a banca pediu. Quanto mais informação você traz, maior já chances de acertar o padrão de resposta. Beleza? Então, essa é a lógica para a questão. Então, qual é a estratégia de estudo para o ISS São Paulo, tá? Vamos lá. A gente vai ter aqui, né, no nosso treinamento, basicamente duas partes, tá? Essa primeira parte, que engloba o módulo 1 até o módulo 8, a gente tem a análise da banca Vunesc, então a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa análise, mais o que a gente fez aqui. Vai ter as regras ali para causar uma boa impressão do examinador, então tamanho de letra, margem, indicação de parágrafo, legibilidade, enfim. Você vai ter uma... como citar artigo, enfim. Vai ter uma noção muito boa para causar aquela boa impressão ali, né, na hora de apresentar o seu texto. Depois, conceitos importantes. Isso aqui vai servir... Esses três aqui, ó. Esses três módulos aqui é para você montar a redação, basicamente, tá? Você vai utilizar esses conceitos importantes também aqui para essa técnica da questão de conhecimento específico, mas isso aqui vai ser basicamente para a redação. Então, você vai entender o que é coesão, o que é coerência, o que é o texto assertativo, beleza? Depois, você vai fazer estrutura textual, entender essa estrutura, e não é só dividir, introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai ver que existe uma estrutura argumentativa, que a gente nem... nem todo mundo aprendeu na escola, né? Que é assunto, tema, tese e tópicos, que é justamente o que você encaixa dentro de cada um dos parágrafos de estrutura formal. Então, a tese, lembra que eu falei? Introdução e conclusão. Então, você vai ver que os tópicos, que são as ideias centrais, vão estar no tópico frasal, que compõe ali o parágrafo de desenvolvimento, enfim. Beleza? Então, você vai aprender a fazer isso, e depois você vai ter aqui um logo só para montar a redação, tá? E aqui você vai aprender a montar o parágrafo de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, várias técnicas. Isso tudo de forma muito sucinta e muito direta, você vai ver. E depois que você aprendeu a fazer isso daqui, aí você tem esse módulo aqui, ó, que é só para questão. Beleza? Então, você vai pegar alguns conhecimentos que você adquiriu aqui, né? Conceituais aqui, e aplicar aqui, tá? Dentro dessa aula aqui, você vai ter, inclusive, uma aula sobre técnica de chute. Beleza? Técnica de chute. Por fim, você tem o módulo 7, que é o rascunho eficiente, essencial para esse concurso, que você vai ter três horas só para fazer tudo, então você tem que saber fazer esse rascunho eficiente. Esse rascunho eficiente, ele tem aula tanto para redação quanto para questão, e os principais erros de gramática cometidos em provas cursivas. Como nas duas questões, a banca pode penalizar o candidato por erro gramatical, é bom conhecer algumas estratégias ali para evitar isso, né? Para evitar de cometer os erros. Essa é a parte teórica do curso. E, cara, você vai ver isso aqui muito rápido. Você vai ver muito rápido, porque eu peguei e condensei realmente tudo para ficar um negócio bem objetivo. Então, finalizou isso aqui, você vai começar para os módulos práticos, né? E aí você vai ter o módulo 9 e 10, que são temas de redação para poder praticar, e o módulo 11 e 12, que são temas de questões discursivas para praticar. Então, são as questões de conhecimento específico, beleza? Aqui você vai ter mais de 15 temas, aqui você vai ter mais de 25 temas, tá? Todos os temas você tem, tanto o enunciado, para você poder praticar, como o padrão e a resolução. Então, você vai saber o que a banca queria que respondesse, e vai ver principalmente como eu aplico a técnica do curso na elaboração da questão. Então, eu vou usar a técnica exatamente igual eu explico, para poder responder a cada uma dessas questões. Além disso, a gente colocou um módulo extra lá, que é o módulo bônus, caligrafia, tá? Esse módulo aí é para você utilizar apenas se em uma das correções que você encaminhar, a gente pedir para você usar. Então, você vai fazer uma redação, vai mandar para a correção, quando a gente for corrigir, se a gente verificar que há necessidade de melhorar a legibilidade, aí a gente vai indicar esse módulo para você assistir, tá? Só no caso de haver realmente necessidade. Se não tiver, você nem vai precisar ver esse módulo, vai poder tocar aí seu estudo para a objetiva tranquilamente, beleza? Então, tanto a parte teórica, quanto a parte prática, está disponível no curso com tudo o que você precisa. Isso aqui, cara, está tudo aqui. Você não vai precisar olhar mais nada em outro lugar, beleza? Tudo isso está disponível a um preço acessível, né? Se você ainda não é aluno, você é conquistado e quiser entrar, ainda dá tempo, né? Mas para os alunos é, siga a ordem do módulo, né? Siga a ordem, vai seguindo a ordem do curso, está tranquilo. Já foi estruturado, pensado já, em que uma aula vai complementando a outra. Inclusive, a gente colocou a redação primeiro, né? Porque você entendendo como é que monta a redação, depois você vai entender muito mais rápido como é que faz a questão de conhecimento específico. Show? É isso. Se tiver alguma dúvida, está aqui no meu Instagram, que é arroba.pro.brunomarques. Tem também o Instagram do Você Concursado e o nosso Telegram. Então, pode mandar mensagem para a gente lá, se você quiser. Show? Então, é isso. Bons estudos. A gente se vê lá no próximo aula.